O que é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos aprender a conseguir o troféu Mulher no Volante e Sucesso Constante do jogo Uncharted Lost Legacy Então o troféu consiste basicamente em você ir de um ponto ao outro em 3 minutos no capítulo 4 Bom, você vai começar aqui, certo? Onde está marcado no mapa, esse circulozinho aqui E tem que ir até as cataratas lá embaixo e voltar em menos de 3 minutos Parece difícil, mas depois que você memoriza o caminho não é tão difícil assim Bom, então meio que pra estartar você vai ter que vir até aqui Dá uma rézinha pra garantir, bate até aqui nessa moretinha E aí é só seguir o caminho Eu não sei se ir pausando dá certo ou se você tem que memorizar Porque assim, eu memorizei e depois fui que fui, né? Mas beleza, então você cai aqui Segue essa pontezinha de árvores Vai nesse caminho rochoso aqui Sempre tendo a torre ali grandona no meio como referência, tá? Porque você vai voltar basicamente pelo mesmo caminho Então Desceu aqui Vai ter uma escadaria ali na frente Vai subir nela e você vai virar à esquerda aqui Beleza? E aqui você vai virar tudo pra direita Passando por essa parte cheia de água Tranquilo Já começa a avistar as cataratas Agora é só subir O problema é que essa lama aqui faz com que o carro seja um pouco devagar Mas não tem nada não Vai por esse caminho aqui perto da arvorezinha rosinha Boa Agora em direção às cataratas Você vai subir por elas mesmo, tá? Pela água mesmo Aí beleza, chegou Chegou aqui, tem que fazer o caminho de volta Usa essa rampinha aqui como referência Acho que ela quer o checkpoint, não sei Pelo meio das pedrinhas Aqui, ó Você já cai pra direita, ó Usa essa árvore rosa como referência Rosa, roxa, sei lá Eu sou homem Eu não consigo visualizar muitas cores Aí vai manter esse caminho aqui E aqui basicamente eu tô fazendo o caminho inverso Ô pedrinha Mantenha aqui Sobe, vira direita aqui na escadaria Boa Passa por esse riozinho E aqui é aquele caminho cheio de pedra Bem chatinho por sinal Pronto, chegamos Olha só Pontezinha de árvore Sobe essa ladeirinha aqui Tranquilamente Tranquilamente E beleza Prontinho Agora é só esperar o troféu pipocar, né Sem medo de ser feliz Não vai aparecer ele pipocando aqui no vídeo Normal Só esperar um pouquinho Se ele não pipocar quando você estiver dentro do carro Sai Mas eu recomendo que você aguarde um pouco, tá Pra ver se o troféu Realmente Aparece aí na tela Bom Um trechinho da história pra vocês Vou até pular pra não dar spoiler Melhor, né E é isso Tá Como eu disse O interessante é que você Memorize Tá Memorize aí a A sequência Porque eu acho que se você for pausando Não dá Então Não tem muito segredo Memorizou a rota Você pode fazer uma ou duas vezes Sem se preocupar com o tempo Pra ir aprendendo Pra ir Né Se acostumando com o rolê E depois É só tentar ir A milhão Tranquilo Então Vamos encerrar esse vídeo Com esse visual maravilhoso, né Como qualquer jogo da Naughty Dog Pelo amor de Deus É uma coisa mais linda que a outra Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Cliquem no like Pra dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.